Música 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 Muita lisa no endel nada, muita ponta no endel nada, mita queda imens, mita queda imens. Una kububay bot no abukaya, una kububay bot no apabala, Pobohote mas, pomete mas, pobofaya mas, una kubububay bot no abukaya, Una kububay bot no apabala, Pobohote mas, pomete mas, pobofaya mas. Una kububay bot no abukaya, una kububay bot no apabala, Pobohote mas, pomete mas, pobofaya mas. Pobohote mas, pomete mas, pomete mas. Miii nii 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 Se não me lhe voando, Eu não sei por quem ela está Um dia e a sexta-feira Tente que iria a boca, dizia que estou um pouco A gente vai se preparar para que a gente vai levar Você não gostar de deixar a fazer Eu não quero, éαν que é stabil Eu não quero, éijda Eu não quero, é��릴게요 Eu não quero, é objetivo Que é próprio, isso não é que é Eu estou não me derrubando Próximo não, só ropa tommy nega nang, Amir, Ayun, Soncha Maf, Gigi Manyak, Fabian, MV, Ura nega na nula andan tam e, pois a caba SMC represent, Roto G, Ambo, Esmanyatikos, Baby Manyak, represent Tommy, por favor, exato. Tchau, tchau.